Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a essa apresentação. 15º número triangular quadrado perfeito. Bom, esse é o 15º número triangular quadrado perfeito. Veja aí que é um número bem grande, ele passa aí das casas dos quintilhões e também a sua raiz quadrada chegando aí a casa 2 bilhões. Então imagine construir aqui um quadrado por pontos com essa quantidade. E da mesma forma, um triângulo com essa quantidade de pontos. Por isso, ele é um número triangular quadrado perfeito. Ao mesmo tempo, ele é um número triangular e também um número quadrado. O 15º número triangular quadrado perfeito, ele foi construído por meio aqui do algoritmo escada de T1. O algoritmo escada de T1 é uma poderosa ferramenta matemática, que a priori podemos extrair a raiz quadrada de 2 como também a raiz quadrada de qualquer número natural. Quer conhecer essa poderosa ferramenta matemática? Adquira já o seu exemplar, o livro digital, um e-book, escada de T1 e sequências numéricas. O livro discorre de como gerar números triangulares quadrados perfeitos, como nós vemos, números triangulares retangulares, números quadrados perfeitos ímpares, termos pitagóricos primitivos raros, bem como a raiz quadrada de um número natural. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Prêmios, onde há estudos, textos, curiosidades, jogos matemáticos, bem como a seção calculadoras, onde há calculadora de número triangular quadrado perfeito. E para você treinar o seu raciocínio lógico e matemático, há também na seção Jogos e Passatempo, uma outra calculadora, que é o Passatempo Matemático Descobrindo o Número Triangular Quadrado Perfeito, onde você escolhe qualquer número natural, e o seu consecutivo, e a calculadora vai tentando, vai calculando, e você tentando descobrir, aí o próximo número triangular quadrado perfeito, por tentativa e erros. Muito obrigado e até a próxima.